Para separar um fator, fala assim, hoje vamos esquecer o físico, porque não, o físico faz parte, está tudo junto, o jogo ele une, por isso que os treinamentos hoje são treinamentos diferentes do passado, no passado você treinava tudo separadinho, e o jogo reunia, hoje você faz o treino reunindo todos esses fatores que formam o rendimento para poder encontrar no jogo, aí quando é que o São Paulo faz isso? Não teve isso, não teve isso, aliás na era São Paulo só tiveram dois dias de fuga, exato, fala galera, fala nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos começar o vídeo aqui, trouxe um trechinho aqui dos comentaristas da ESPN falando sobre a questão do Flamengo, os próximos quatro jogos aí, Flamengo o próximo jogo contra o Fluminense, eles falaram aí do São Paulo, ele só teve dois dias de folga, o elenco do Flamengo, na verdade três com o de hoje, o Flamengo está de folga hoje, depois do empate contra o Cruzeiro Maracanã, Maracanã lotado, empate na minha opinião com sabor de derrota, não sei se vocês concordam, mas era para o Flamengo ter vencido esse jogo, só que jogando do jeito que jogou, não merecia ter vencido, realmente. Então, os próximos quatro jogos do Flamengo, vou falar aqui no vídeo, vou deixar só um trecho aqui da ESPN que eles falam sobre a questão da data FIFA, falar aí sobre a questão dos zagueiros do Flamengo, o interesse pelo Sami e também o Davi Luiz, que realmente não dá, e o De Arrascaeta na seleção uruguaia, ele está na lista, eu vou falar para vocês aqui, eles falam até na data FIFA, sobre a data FIFA aí, a gente ainda não sabe se teremos data FIFA, se não tiver o Flamengo está mais ferrado ainda, mas enfim, vou deixar o vídeo rolar aqui, é um vídeo curto, rapidinho, vou acompanhar com vocês e volto comentando, já peço a vocês que não esqueçam de deixar seu like aqui e se inscrever no canal, é claro, se você não for inscrito, tamo junto. E a gente vai buscar as exceções, ah, mas fulano fez, vamos pegar o Dorival, o Dorival deu, em uma semana deu um treino aqui, de sábado passado até hoje, que joga com o Goiás, ele deu um treino, foi ontem, e foi um treino que não dá para exigir nada, põe dentro de campo, acorda aqueles coitados que estão dormindo, porque foram jogar, né, viajaram, chegaram três da manhã da quinta-feira, então você vai falar, tá vendo, Dorival? Dorival dá certo, o Pepa dá certo. Galera, deixa eu só interromper o vídeo aqui mais uma vez, rapidinho, só para apontar uma questão sobre o Dorival, Flamengo, desde que anunciou o São Paulo como treinador, eu nunca mais, nunca mais toquei em nome de outro treinador para ligar nome de treinador, igual vejo um montão de gente falando, ah, Jesus vai voltar, manda o São Paulo embora, o Dorival era isso, desde que contratou o Dorival, nunca mais eu toquei em nome de outro treinador, não postei nada sobre o treinador, nem aqui no canal, nem no meu Instagram, mas eu queria fazer um adendo aqui sobre o Dorival. Dorival, desde que chegou o São Paulo, tem 11 jogos de invencibilidade, isso mesmo, eu não sei se é oito vitórias, três empates, ou nove vitórias e dois empates, mas são 11 jogos de invencibilidade com um elenco limitadíssimo, na minha opinião, eles contrataram agora o Alexandre Pato, que é a terceira passagem dele, mas enfim, não deu certo no São Paulo, estão tentando de novo, ele vem de contusão quase um ano parado, enfim, na minha opinião, São Paulo tem um elenco limitadíssimo, mas o Dorival está conseguindo fazer um excelente trabalho. É só uma ressalva que eu queria fazer aqui, para vocês verem como que a diretoria do Flamengo é burra, porque tinha um cara com o elenco na mão, mandou ele embora, que até hoje ninguém sabe porquê, ninguém explicou porquê, e ele quis voltar. Quando mandaram o Vitor Pereira embora, ele falou que estava à disposição, mas enfim, a diretoria do Flamengo, que é a Bambambam, não quis dar o braço torcer e trazer ele de volta. Só queria fazer essa pontuação, mas vamos lá. Ah, esse aqui dá errado, porque o trabalho dele é ruim, cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Na ideia do São Paulo, de jogo, ele treina com a intensidade do jogo, só que os teus treinamentos não te permitem treinar com a intensidade do jogo, senão você não joga, você não tem tempo de recuperar do treino para o jogo. Então assim, vai demorar, vai demorar. O demorar pode custar caro, o demorar pode custar quinta-feira. Pode custar eliminação quinta-feira. Se começarem também a trocar de treinador o tempo todo, vai passar a temporada toda. Ou a diretoria entende que é preciso suportar o momento ruim, explicar para o torcedor. O pior problema do Flamengo, explica isso, Carlos? A gente está suportando, a torcida suporta. Você não se comunica, porque é o seguinte, se você vende o tempo todo, que você é o maior ou melhor, e o torcedor fala assim, perfeito. Comprei a ideia. Comprei a ideia. Então temos dinheiro. Tenho. Contei os melhores jogadores? Tenho. Na teoria está tudo certo. Aqui o rendimento é imediato. Mas, cara, isso aí é futebol. Isso aí não é essa ciência exata que eles vendem. Aí você fala para o Real Madrid que ele tem que esperar que a hora dele vai chegar. E saiu de onde isso? Marcos Braz. O Flamengo ouve isso em todo lugar. Toda vez que vai jogar visitante, ouve isso. Eu não aguento mais ouvir isso. Os estádios adoram cantar. Então não é um problema. É um problema do Sampaoli, é um problema da diretoria, é um problema de alguns jogadores que o tempo está passando. Ele é enorme para resolver. E vamos ver se a data FIFA ajuda, né? Mas também se a data FIFA levar um monte de jogadores do Flamengo... E pensar que esse poderia ser um início de uma sequência para arrancar. Porque o Flamengo faz cinco jogos consecutivos em casa. Então depois tem Fla-Flu, Vasco, clássico também no Maracanã. Pega o Racing e o Grêmio. Então esses jogos, e olhando até em termos de viabilidade, o Flamengo poderia olhar com carinho para essa sequência para ser um divisor de água em um trabalho do Sampaoli. E já começa com essa interrogação gigantesca. Será que esse time é capaz de se recuperar fisicamente, animicamente, de jogadores no aspecto técnico, o Gerson hoje, mais uma atuação muito, muito abaixo do que a gente espera e está acostumado a ver do Gerson, até nessa sequência que voltou a jogar bem com o Sampaoli. E ora pelo meio, ora um pouco pela esquerda também, né, Brelê? A gente viu o Gerson bem com o Sampaoli na França, principalmente, muito adiantado. E o Ville bem aqui sul. Ele é um atacante, né? Como esse Flamengo até agora, ele não se assemelha a nenhum time que nós vimos do Sampaoli nos trabalhos anteriores, é um time de muito toque lateral, o time, às vezes, até um pouco mais lento, toque para trás. O Gerson também foi colocado pelo Sampaoli mais atrás, né? Talvez pela ausência do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, principalmente, mas também é um Gerson mais armador do que o Gerson segundo atacante, com liberdade, como ele foi na França com o Sampaoli, quando começou a fazer um monte de gol, participar de lances de gol. Também é um exemplo do que é até agora o Flamengo do Sampaoli. E tem uma outra situação, que claro que foge do controle do Sampaoli, algumas contusões que acontecem. Hoje o Léo Pereira sai machucado no primeiro tempo, o Sampaoli não iria mexer ali, teve de fazer uma parada para mexer. Agora, o Sampaoli, hoje, de novo, termina com o lateral direito, sem nenhuma condição para jogar, que é o Wesley, que não poderia mais mexer. E nas paradas, ele não troca, ele não faz as cinco paradas. Então, assim, é um pensamento simples. Faz três paradas e não faz as cinco substituições. Está desgastado, porque ele não usa os cinco, né? Ele não usou. Ele teve uma parada forçada que ele trocou um zagueiro pelo outro. Aí, a segunda parada, a opção dele, ele coloca, sai um, entra um, que é o Cebolinha. Na terceira, sai o Thiago Maia, entra o Vitor Hugo. Ele não pode mais mexer. Ele só usou assim quando ele fez por o intervalo. Se não o intervalo, o intervalo é o Vitor Hugo. Durante os jogos, ele não consegue... Ele não tem... Dificilmente, né? Ele coloca três de uma vez, dois de uma vez. E, assim, é uma coisa que é permitida, né? A gente tem visto, claro que não é uma regra, mas, geralmente, treinador, hoje, quando para uma vez, coloca três. Para uma vez, coloca dois. E parece que o Flamengo, e não é só uma questão, a mentalidade dele é essa, o Flamengo parece que perde as cinco substituições. A gente olha o time do Flamengo, é um time que pede as cinco substituições. Pede mais até. Pede mais até. Pede. A necessidade. Pede sim. Galera, vamos lá. Vamos ao que interessa, as informações. Vocês viram eles falando aí, e aí eu queria até já fazer uma pergunta para vocês. Muita gente criticando o Gerson. Você acha que o Gerson jogou bem contra o Cruzeiro? E aí eu quero falar do Thiago Maia também. Por quê? Thiago Maia, não dá. Está andando em campo, não quer jogar. Vitor Hugo está pedindo passagem, tem que dar oportunidade para o garoto da base. para quem quer jogar. Flamengo precisa fazer reformulação. E aí já vou pegar o gancho para falar da renovação do Davi Luiz, que entrou em campo quando saiu o Léo Pereira, e aí renovou automaticamente. Eu entendo também por que botar cláusula para renovação automática, essas coisas. o contrato dele iria até o final desse ano, 2023, mas por ele ter batido essa meta de jogo que tem lá no contrato, foi renovada até o final do ano que vem, 2024. Só que isso não impede que esse contrato seja renegociado. Está lá na cláusula. O Flamengo pode, se muito bem, sentar com ele e entrar em um acordo ali, rescindir, emprestar ele, vender, mandar ele embora sem querer receber nada. Enfim, o Flamengo pode. Existe a cláusula de renovação automática, mas o Flamengo pode renegociar. Está escrito lá. E aí, como estamos falando de zagueiro, essa semana o UOL trouxe a informação de que o Flamengo estaria sondando, interessado na contratação do zagueiro que foi revelado no Flamengo. Samir, 28 anos, está jogando atualmente no Tigres, já jogou na Itália. Não sei se seria o Salvador da Pátria, não sei se ele chegaria, apesar que a gente tem uma dupla de zaga titular, na minha opinião, muito boa, que é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Vem jogando bem. Mas o dia que um deles ficar fora, quem é que entra? Rodrigo Caio, que joga muito pouco, coitado, sofre com aquele joelho dele. Davi Luiz, então talvez o Samir seria uma ótima contratação. 28 anos, não está tão velho, mas já está chegando ali, beirando os 30. Tem que ter muita atenção com isso. Não sei se ele está jogando bem, confesso a vocês, não tenho acompanhado os jogos do Tigres. Já não estou dando conta de acompanhar do Flamengo, que eu estou sofrendo para caraca. Mas enfim, é isso. Renovação automática do Davi Luiz. Existe um interesse na contratação do Samir, só que o Flamengo precisa fazer reformulação. Pegar Davi Luiz, mandar embora. Pegar Vidal, mandar embora. Thiago Maia, também não quer jogar, não está jogando. Empresta, vende, faz qualquer coisa. Dá espaço para a garotada, contratar jogadores jovens. Jovens que eu digo assim, jogador 24, 25 anos, 26, não adianta trazer jogador da Europa que quer vir jogar no Flamengo, fica cavando vaguinho no Flamengo com 30 e poucos anos para chegar aqui e ficar andando em campo e recebendo salários extraordinários. E aí, seguinte, sobre a sequência dos quatro jogos do Flamengo, e eu vou falar também sobre o De Arrascaeta, convocado, pré-convocado, pedi a vocês antes disso para não esquecer de deixar seu like aqui no vídeo, tá? E se inscrever aí no canal. O Flamengo joga na quinta-feira contra o Fluminense, se perder, tá fora. É vencer ou vencer? Não tem outra opção. Joga quinta-feira contra o Fluminense, depois joga na segunda-feira, eu também não entendo porque joga, bota jogo na segunda-feira, joga segunda-feira contra o Vasco, tudo bem, o Vasco já tá habituado a jogar na segunda. Quinta contra o Fluminense, segunda contra o Vasco, na outra quinta-feira contra o Racing no Maraca, também é vencer ou vencer, porque se perder vai se complicar no grupo e corre o risco de ser eliminado na primeira fase da Libertadores e depois no outro domingo pega o Grêmio. Esses são os quatro jogos do Flamengo, como vocês estão vendo aí na tela que eu botei essa artezinha aí. E o De Arrascaeta, junto com o Vidal, está na lista que foi entregue a... Deixa eu só pegar aqui a matéria que eu postei lá no Instagram pra não falar besteira, tá? De Arrascaeta e Varela estão na lista de convocados da seleção uruguaia enviados à FIFA, tá? Para o Amistoso de Junho. Junho é a semana que vem já, né? A Federação Uruguaia só vai tornar pública essa lista no dia 2, tá? Na quinta-feira. Ainda não foi publicada, mas eles estão pré-convocados e vão ser convocados, né? Já estão convocados praticamente, só não foi divulgados oficialmente. Ou seja, mais uma dor de cabeça. O De Arrascaeta e o Varela só não vão para esse Amistoso se caso acontecer uma coisa de muito extraordinário, como por exemplo uma contusão grave. Espero eu que não aconteça. Ou seja, é mais um problema pra gente que a gente que é tão dependente do De Arrascaeta e o Everton Ribeiro quando eles não jogam o time anda em campo. Não sabemos ainda se teremos data FIFA, né? Se tiver data FIFA, pra quem não sabe, é aquela paralisação nos campeonatos enquanto tem Amistoso ou jogos das seleções Uruguaia Brasileira, enfim. Se não tiver data FIFA, a gente tomou naquele lugar de novo, né? Ou a gente vai tomar naquele lugar de qualquer maneira porque o De Arrascaeta vai, mesmo que o Flamengo não jogue, tem a data FIFA, ele perde tempo de treinamento com o elenco, enfim. Essa é a situação do Flamengo de momento. Não saia do vídeo antes de deixar seu like, te vejo no próximo vídeo. Agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Valeu. Tchau.